Nós conseguimos fazer logística externa, interna, nacional e municipal, entregando até na ponta da linha tudo, EPIs, respiradores, medicamentos. O Ministério da Saúde fez uma confusão com as doses de vacinas reservadas para o Amazonas e o Amapá. Mandou para um estado a quantidade que era do outro. O maior cemitério da América Latina voltou a registrar aumento de enterros por Covid-19. Meia hora depois, o corpo já foi ensacado para ser retirado. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou, nem vai colapsar. Então a gente já vinha acompanhando o assunto de Manaus, olhando de per si, e havia um colapso nos hospitais. Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica, como a recomendação de tratamento precoce para a Covid, com cloroquina ou outro medicamento? Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. A função do ministro, quem define o decisor é o presidente da república. O ministro é um executor das decisões do presidente da república. Até por isso, então, o presidente é o responsável por tudo que aconteça, deixe de acontecer. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da saúde. O ministro da saúde executa a política do governo. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá para desigualar. 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 Obrigado.